Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Estamos aqui com esse belo nenenzudo. Neném, acabou de nascer, né? O último aí dos moicanos, última saída da chocadeira. A chocadeira já está desligada ali. Eu vou higienizar para a próxima rodada e resolvi falar com vocês dessa raça maravilhosa que eu estou apaixonada, que vocês já viram aí no título do vídeo, que é a Grisendry. E se esse conteúdo, meus amigos, já te interessou, já vá escrevendo, deixa seu like, compartilha com os amigos, né? Vamos fazer parte dessa família que tem crescido bastante, graças a Deus. Faça parte também do nosso Instagram, arroba uma roça no meu coração. Estamos aí chegando aos 800 seguidores. Aos poucos a gente vai se conhecendo e postando lá em primeira mão as novidades. Inclusive, quem está no meu Instagram já viu a imagem dessa criança linda aí, tá bom? Vamos começar pelo começo. Esse aqui é um belo ovo de Grisendry. Eu vou comprar uma balança para poder pesar os ovos das raças para vocês terem uma noção de peso também, tá? O neném está piando, já vou botar ele na lâmpada. Esse aqui é um lindo ovo de Grisendry colhido, né? Toda vez que eu colho, eu escrevo aqui, GR, ou seja, quer dizer, Grisendry. Todas as baias têm a marcação. E de Embrapa, GR de Grisendry, L de Lourinho com isabral, B de galo branco com isabral. Nós temos também Carijó, CA, tem um combatente, letra C. E as outras raças que vão entrar em postura, Rodesland, vai ser um R, né? GLC, GL e as outras aí que a gente tem no plantel. E também a sedosa, Showgill SG. Então aqui um lindo ovo, casca marrom clara, muito bem aceito pelas pessoas aí, se for consumir. A Grisendry é uma ave de dupla aptidão, porém, eu não esperava tamanho e desempenho, porque dupla aptidão normalmente pega peso, porém, não põe direito. Eu tenho seis fêmeas e dois machos, depois eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês, vou mostrar os pais, né? Dessas crianças. E de seis avos, eu pego de quatro a cinco ovos diários, que não é uma média pra galinha de dupla aptidão. Essa é uma média pra isabral e embrapa, tá bom? Vou colocar aí na tela quantos ovos ela coloca num ano, perdão, num ciclo, nenhuma ave é medida por ano, tá? Aqui o bichinho tá secando ainda, mas eu queria mostrar pra vocês, que eu vou botar lá na... parece aqui que é uma menina pelo rabinho, tomara que seja. Pézinho meio escuro, tá bem clarinho. Há uma... sempre a discussão aí nos grupos, que cor que nasce os pintinhos de Grisendry, se é padrão, cinza ou se não é. Sinceramente, eu já adquiri franguinha de 40 dias, que depois eu vou mostrar pra vocês também. Eu tenho aqui franguinha de 40 dias e tenho já em postura. Então, eu tire dos ovos, eu botei 25 ovos, eu consegui tirar só um, dois morreram no ovo. E vamos acompanhar essa criancinha aqui, que eu vou guardar pra mim. Vou colocar lá no pinteiro, na lâmpada, junto com os outros que nasceram nessa ninhada aí. A ninhada tá toda aqui descansando, ó. Vou colocar bem embaixo da lâmpada, aquele sec. Depois de seco, eu vou mostrar pra vocês como ficou. E a gente vai acompanhando aí, né? Aqui estão os peruzinhos. Tem o pescoço pelado único, que nasceu. Nós temos ali também... Nasceu um pequenininho, como é que chama? Garnizazinho. Puxou a mãe dessa vez. Temos a braminha com caipira. E vamos deixar ele secar. Depois de seco, eu vou mostrar pra vocês. E no terceiro dia dessa criaturinha linda. É, princesa. Bebezinho glicendry. Só pra mostrar pra vocês depois que ele já secou bem, né, bebê? É muito pinciso. É. Os pezinhos escuros. Ficou mais claro do que eu imaginava. É. É muito lindo. Tá chateada que eu tirei da lâmpada, né? Mas o que eu tava... Eu tô pensando, vamos ver nos próximos que nascerem, é que o macho nasce de tom diferente. Você pode ver aqui, ó. Pelazinho, ó. Tá, não vou mexer mais não. E aqui no rabinho, que ele parece ser macho. Vamos acompanhar. A glicenda tem bastante pena. Até quando já tive a oportunidade de abater e limpar, tem umas três camadas de pena, como se fosse uma brama, assim. Bem volumosa. Pode ver que ele é bem peludinho, bem penosinho, né? Então, acredito que os machos tenham essa coisa de nascer mais claro. Que o outro que tava no ovo e acabou falecendo, era bem escuro. Quase preto, molhado, né? Depois eu acho que secando ia ficar mais cinza. Então, final do mês tá vindo mais uma turminha aí. Vamos acompanhar as cores diferentes. Né, princesa? Agora eu vou mostrar pra vocês as franguinhas. Os pais do princeso e a nossa criação. Tomando sol. Tá a glicendrizinha de 65 dias aí, ó. Tomando sol, banho de terra. Né, criança? Se recuperou bem, graças a Deus da boba. Tratamento com tuia. Na boca e na água. Iodo. Pra secar as verrugas. Que tá carijó também. Que é uma raça que eu gosto bastante. Da cor e dos ovos. Aqui no canal tem o vídeo das carijó no início de postura. Depois eu vou fazer outro vídeo pra vocês de atualização. Vida boa de galinha é isso aí, ó. Vocês já viram lá o ovo? Já viram o pintinho? Ela aqui com 65 dias. Vou pegar na mão pra vocês verem. Vou mostrar as irmãs dela. E pais daquele pintinho lá. Que tá lá em casa. Que nasceu aqui o primeiro da ninhada. Primeiro de muitos, com fé em Deus. Cada dia eu solto, né? Uma raçazinha pra poder passear pro meu espaço reduzido. Tomar esse banho de sol tão importante aí pra eles. Pega o Kikito. Pega o Kikito. Já vem. Rapidinho. Depois você acaba de tomar banho. Calma, calma. Não sei o que você gosta. Só pra eles verem como é que você é bonitinha. Tava tudo maravilhoso lá. Ela não quer nem aparecer. Aqui, ó. Bem recuperada já. Graças a Deus. Prova que o iodo funciona. A plumagem cinza elegante. Pezinho preto. Essa é fêmea. Eu acho que aquele pintinho é macho. Por isso que ele ficou tão clarinho, né? Pode dar sua volta agora, tá? Vou perturbar mais não. O crescimento dela é mais lento do que as galinhas comuns. Mas pega um corpinho bacana. E também na fase adulta, por ela ser dupla aptidão, ela fica bem bonitinha. Agora vai comer minhas plantas todas aí, ó. Vamos ver agora as maiores. Um casal, né? Um casal, né? Um casal, né? Agora apareceu mais um galo. Você pode ver, aproveitar que o galo tem diferença de cor. Um casal, né? Um são mais amarelo nas costas. Outro são mais claros, pra cinza, né? Olha o tamanho dessas meninas. Não tô dando zoom. Se é tamanho normal, ó. Minha mão. Vou pegar uma dessas na mão. Elas estão com mais ou menos 3 quilos a 3,2 quilos. Alimentação normal, natural. Que é, no caso aqui, a raça que eu faço é milho, soja, aminoáveis. Além de verde, né? Que eu pego hortifruti. Que são os legumes, folhas. Olha aí, ó. O tamanho dessas crianças. Então, por isso que eu falo que eu tô apaixonada por essa raça. Porque, no caso aí, eu tenho 6. Ainda não peguei os ovos ainda. Mas é de 3 a 4 ovos em dias ruins. Que são dias de muito frio e pouca luz. E 5 a 6 em dias melhores. São dias normais. Né? Dia de calor também afeta na produtividade de galinha. Porém, essas meninas aí me surpreenderam. Positivamente. Então, aí, comparadas com a Isabral e... As embrapas. Porque vocês... Não sei se vocês sabem, mas nenhuma galinha é 100%. Nenhuma galinha bota aí... Se tiver 10 galinhas, vai ter 10 ovos, não. A média é de 70%, 90%. 80, né? Ou seja, 10 galinhas é 7 a 8 ovos. Então, eu gosto muito das meninas. Elas são cantoras, né, meninas? Olha esse galo lindo. Olha o outro galo. Eu acho que esse galo aqui... Esse que é o pintinho vai ficar igual esse galo aqui, ó. Bem lourinho. Esses são os pais, né? Do pintinho. Então, é uma raça que eu tô investindo. Se Deus quiser... Final aí, dia 28, mais ou menos. A 30 de outubro. Vai sair umas criancinhas lá. Já tem até encomenda. Espero que venha o bem bonito. Espero que venha o cinza também, né? Esse é o mistério. Olha a briga. Esse é o mistério pra criadores, né? Sobre a cor que nasce o pintinho da Grisendry. Infelizmente, ele nasceu um só. Mas, como eu tô achando que é menino, nasce mais claro. A gente vai tirando essa dúvida aí no decorrer do crescimento das aves, né? E também do nascimento. Porque aqui, em casa, eu faço testes. Vou comprando as aves. As aves foram compradas de criadores. E depois, eu vou tirando em casa, de acordo com o que elas vão crescendo, né? Estão crescendo bem. Reprodução. Já tô na terceira vez testando. A segunda vez, no caso, nasceu só esse pintinho. Terceira vez, tem 25 ovos. 25 ou 35? Depois eu vejo lá. Delas. Espero que venha bastante criança. Vou botar a chocadeira rodar de novo. Mais criancinhas dela. E da Carijó também que eu quero. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Então, a minha dica pra vocês hoje é essa aí. Invista em Grisendry. É uma ótima ave. Excelente peso. Diferente das poedeiras comuns. Depois que ela terminar aí a postura, você vai ter uma galinha de peso pra vender. Ou se em meio termo você precisar vender uma galinha de peso, Tem ela aí. Particularmente, eu não gosto de vender galinha pra abate. Se a pessoa comprar, eu prefiro que abata em casa. Eu não gosto de abater. Mas, às vezes, a necessidade ou o pedido do cliente, a gente acaba fazendo. Eu peço o vizinho pra fazer. Então, é uma excelente opção. Porque muita gente fala, ah, mas a minha galinha não engorda. Galinha de postura não engorda. E, normalmente, galinhas de dupla aptidão não põem bem. Então, essa aí, pra mim, é a melhor opção. Se você não tá encontrando Embrapa, se você não tá gostando da Isabral pela cor dos ovos, Compre Grisendry. Pra mim, é a melhor opção. Então, vou deixando vocês aí com as imagens das meninas, cantoras. Espero que tenham gostado. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Um abraço da Natália de Uma Roça no meu coração. Lembrando que elas são muito tranquilas também com outras galinhas, tá? Tchau, tchau.